Meninos, vocês ainda não sabem como os super-heróis vão ao cinema? Então assistem ao nosso novo vídeo, Com Urgência. Vamos lá! Seguinte... E um filme com doces absolutamente impossível. Até mesmo Toro. Mas Toro discorda com isso. Não! Parece que precisamos descobrir de uma vez por todas quem está no comando aqui. Gente, por quem é vocês? Para o guarda ou para Toro? Tudo será decidido pela competição. Sim, você precisa bater com um martelo. Não tão fácil. Opa, este guarda parece ter poucas chances. Embora... Olha só! Ok, é a vez de Toro. Ainda assim, é um super-herói. Provavelmente será alguma coisa. O voo, isso é um golpe, hein? A bola voou para espaço aberto. Os meninos perderam completamente de vista. Pobre segurança, não só perdeu, mas também acertou na testa. Bem, a competição acabou. Fique à vontade para trazer doses para o salão e divirtam-se. Toro, é claro, como um legítimo vencedor, também vai para o corredor. Porque o filme está prestes a começar. O guarda está tão bravo como nunca. Sim, como esse olho roxo, ele andará há muito tempo. Isso é um fato agora não apenas sem doces, mas também sem super-heróis. E ponto! Quem é esse? Homem-na-aranha? Ei, amigo, você não está na hora certa. E com esse pirulito? E o guarda pretende iludar e ir até o fim. Não é hora de dormir. Afinal, algo está acontecendo o tempo todo nesse cinema. Aquele tolo-aranha de novo. Bem, nada uma acusação sobre ele. Esse cara não tem lugar no cinema. Deixa ele sair. O Homem-na-aranha não esperava que o Homem-na-aranha passasse no formiga. O que é isso? E ele também não pode. Mas tudo pode ser consertado quando você tem uma ideia na cabeça. Então, Homem-formiga está tramando alguma coisa. Vamos ver. Uau, que legal! Ele vai apenas dirigir para a academia em seu transporte pessoal. O guarda nunca vai descobrir e adivinhar o que está acontecendo aqui. Graças a essas duas garotas legais. Elas são tão legais que permitiram andar em suas máquinas. E claro, o Homem-formiga não fica em dívida. Um presente para seus salvadores. O segurança está entediado. Sim, mas o resto tem que se perguntar como chegar ao cinema. Por exemplo, a super menina realmente quer ir no cinema. E o Homem-na-aranha também. É bom que ela seja tão forte que pode facilmente jogá-la no corredor. O Homem-na-aranha errou um pouco seu objetivo. Ok, e provavelmente novamente na próxima vez. Até então, deixa eu sentar aqui. E o sorvete também vai para lixo. É, parecia delicioso. Ok, irritou o super menina. Chega de tolerar isso. Batalha um contra um. Lásers foram usados. Achamos que seria assustador, mas acabou sendo engraçado. E? Ei, guarda, cadê todo mundo? E neste momento, o super menina já está no corredor. Sim, você precisa ser capaz de fazer isso? A propósito, que cheiro isso? Uau, ela não apenas foi para o corredor, mas também trouxe algo com ela. Pizza? Vamos fazer uma festa? E aqui está meu ingresso. E? Quem nesse misterioso e assustador? O que eu passo com o guarda? Alguns espirros estranhos? E ele só alerge com os gatos. O espirro foi tão violento que as capas voaram. E? O guarda está furioso. Não são as super heroínas vêm aqui, mas uma delas também é uma gata. A propósito, alguém ajude. Homem-aranha, senão ele mesmo nunca vai lidar com a capa. Mas há vantagem nisso. Ele acendimente e desligou a luz. E no escor a mulher gata, pode ver perfeitamente, ao contrário de todo mundo. Ei, guarda! Você não vai encontrar ninguém. Exceto esse personagem. Para ser honesto, ele tem até um pouco de pena. E as meninas já estão no corredor, se divertindo muito e comendo doces. Uma ótima noite! O segurança é muito responsável pelo seu trabalho. Não deixa entrar ninguém que desperte suspeitos no corredor. Deixa esse cara estranho de mostrar o que está debaixo da jaqueta. Bem, tudo claro. Esse é o homem-aranha que voltou aqui e até com doces. E de novo, ele não entrou. Bom, e quem é esse? Oh, homem de ferro. Um cara popular. A propósito, dê uma olhada. Mas de perto, parece que é apenas um cara com uma máscara. Ele acha que parece legal. Mas na realidade, ele é simplesmente engraçado. Sim, as meninas, claramente, não acham que ele é um herói. Ele quer entrar em uma briga para mostrar que ele é um cara. Mas isso só fica engraçado. E isso é doce? Bem, mais ou menos. Não, nem vamos considerar isso um doce. E não há nada para se ofender. O segurança não faz exceções para ninguém. A comida vai para a lata de lixo. E o que essa beldade deve fazer? Aliás, não esqueça que ela tem superpoderes excelentes. E ela já está tramando algo. Agora ela vai disfarçá-lo rapidamente com a super menina. E depois, vejam. Quem é? É apenas uma mamãe que quer dar uma folga no cinema. Que bebê fofo. O guarda queria ser tocado, mas apenas o que parece estava um pouco sobrecarregado. Se enquanto você pega os super-heróis, o dia todo, algo começa a parecer estranho. E as heroínas estão prestes a começar o filme. Mas precisam comer algo. Mas o Homem-na-Aranha novamente decidiu ser mais inteligente do que todos os outros. Mas parece que não vai funcionar. Tchau, tchau. O que é um cinema sem pipoca, hein? Mas hoje, acabou. O aparelho quebrou. Uma super-garota não consegue imaginar um filme sem pipoca. E nós também. Mas veja, que solução legal ela encontrou. E aqui está... Um pipoca quente. Sim, este é o tamanho certo. Ups, Homem-na-Aranha de novo. Bem, espere surpresas. Aliás, esse casal vai ao cinema ou não? O guarda está determinado. Mas Batman não é um simplório. Ele resolverá rapidamente o problema com a ajuda de seus dispositivos de super-heróis. Não, não funcionou. Mas o truque da cortina é ótimo. Mas, como de costume, o Homem-na-Aranha estava sem sorte. Ele está de volta. Quanto fumaça ao corredor. Nossos super-heróis exageraram com uma bomba de fumaça. E agora, tomaram um banho desagradável. O segurança está furioso. Mas, não só ele está com raiva, mas também esse cara modesto. Mas você tem que ter cuidado. Ele é claro. Tenta se controlar. Mas tudo dá errado. E no final, ele se torna um Hulk. Sim, galera. Vamos ter mais cuidado agora. A decisão certa é ser amigável com ele. Uma foto conjunto? Ótima opção. Mas você precisa calcular sua força. O Hulk simplesmente entra no corredor. O guarda simplesmente não tem força para resistir. Então, o Homem-na-Aranha também passa. Ufa! Isso realmente aconteceu? E agora estão todos se divertindo juntos. Já estou ligando. Atenção! Mensagem urgente! Um perigoso ladrão acaba de escapar. Minha mãe! Estou com tanto medo! Ei! O que você está fazendo? Se acalme! Definitamente, ele não vai chegar até nós. Isso é! Agora vamos fechar todas as janelas e portas e com certeza ficaremos protegidos. Quem estou vendo? Um pesadelo! Precisamos fazer algo urgentemente. O que há? Ladrão! Mãe! Mãe! Eu disse que ele estava vindo! Acalme-se! Eu tenho uma ideia. Pensei em tudo. Só não chore. Vamos conhecer esse vilão de maneira adequada. O tapete e a pistola de cola. Tudo pronto! Iniciamos a operação. Para ladrão! Desdobramos um pequeno tapete que fica em frente à porta na frente e aplicamos cola. A armadilha está pronta. Então, resta colocar o tapete de volta. Tomamos uma posição observadora e esperamos. Não é uma casa ruim. Acho que é algo para lucrar. Vamos em frente. Ei! O que aconteceu com minhas pernas? Não consigo me mover. Parece uma armadilha. Ok. Aceitei o desafio. Agora me esperem. Ah, é isso que você quer, vilão? Vamos nos esconder no quarto. Aqui ele não vai conseguir entrar. Eu acho que precisamos armar outra armadilha. Talvez isso seja útil. Essas são detalhes do... Um lego. Exatamente o que é necessário. Vamos arranjar uma pista de obstáculos para ele. Vê como ele lida com isso. Vou colocar tudo que eu tenho. Falta alguma coisa. Sim! Tira os adesivos para depilação. Isso é útil para nós. Separe uma parte da outra. E coloque o lado adesivo para cima. Ótima ideia! Bravo! Resta apenas colocar a isca. Ele definitamente vai cair nessa. Super! Esconde-se! O quarto deve algo de valor aqui. Uou! Não estou enganado. Novas contas vêm para mim. Que dor! Que diabos é isso? Oh, minha cabeça! Algo grudou nela. Não consigo ver nada. Socorro! Pegue o que você merece, vilão. Outra armadilha? Eu sabia! Parece que tudo está calmo aqui. Mas é melhor eu dar uma olhada. Calma! O principal é não respirar. Que fome! Cólicas estomacais. Vou congelar o verme. Oh, donuts! São o que você precisa. Todos os ladrões adoram doces. Oh, essa máscara me incomoda. Preciso retirá-lo. Hum, que rosquinha deliciosa. Sim, então ele gosta de doces. Então eu sei como tratá-lo. Vamos fazer uma sobremesa verdadeiramente bombástica. Pegue um balão, coloque em uma tigela funda e cubra com chantilly. Agora vamos decorar um pouco. Apresentaremos um presente pronto para nosso hóspede. Ele com certeza vai se apaixonar por ele. Este donut é simplesmente divino. Uau, o que eu vejo. Um bolo inteiro. Hum, com chantilly. Do jeito que eu gosto. Vamos tentar. Uau, que explosão forte. Não consigo ver nada. Alguém me enganou e colocou um bolo falso. Bem, tudo bem. Minha paciência acabou. Como esta bola? Salve-me. Uma meia me atacou. Meia. Exatamente. Será útil para mim. Estamos preparando mais uma arma para lutar contra o ladrão. A melhor isca para um vilão são notas novas. Nós enrolamos em um tubo e colocaremos uma meia. O principal é que eles são claramente visíveis. Falta alguma coisa. Uma ratoeira. Prepare-se, vilão. Outro teste. O aguarda. Esconderemos a ratoeira na segunda meia e adicionamos mais notas. Este dinheiro vai custar caro. Viu, ladrão? Vou deixar no lugar mais visível. E agora, esconde-se e observe. Não há légua aqui. Não há bolo. Tudo parece estar lindo. Existe algo escondido debaixo da cama? Nossa, o que eu vejo. Dinheiro. Aqui estão pessoas tolas. O que as deixa a tão visível? Uau, que pacote enorme. E nessa meia? Oh, meus dedos. Não consigo sentir minha mão. Salve-me. Ai, ratoeira idiota. Me ajudem. Tá doendo, meus dedinhos. Aqui está ouvindo risos. Olá. Aqui está você, um passarinho. Por favor, não me toque. Foi só uma piada. Isso não. Precisamos fazer algo urgente. Vamos ver o que tem aí. Aham, um carro de polícia. Pode me assustar, esse vilão. Tenho certeza que há algo aqui. Joias. Hum, eu sabia. Vou levar tudo. Oh, não. Polícia. Eu preciso correr. Você me salvou. Obrigada. Não se preocupe. Não se preocupe. Acabou tudo. Liberdade. Eles vão me colocar na prisão de novo. Não posso deixar isso acontecer. Espera um segundo. Um carro de brinquedo. Eu fiquei torcido de novo. E como eu poderia cair nessa? Bom, vocês vão ver, menina.